Buenas, gurizada, tudo tranquilo? É, então querem mexer no nosso hino, né? Que loucura, tia. Será que eles têm ideia do que se representa muitas coisas na nossa bandeira? Vamos pro mais óbvio, as cores da nossa bandeira. O verde representa as matas do Pampa. O amarelo representa as riquezas do nosso solo gaúcho. O vermelho representa o ideal revolucionário, a força de um povo. O sangue derramado, o sangue derramado, por mais liberdade, humanidade e igualdade. Palavras que estão na nossa bandeira, abaixo do nosso brasão. Aí vem a pergunta, será que esse sangue derramado na nossa bandeira está detalhado de quem é? Este sangue derramado pela nossa liberdade, pelo nosso livre comércio, pelo nosso Rio Grande. Este sangue foi derramado por Pardos, brancos, negros, padres, mulheres, alemães, poloneses, italianos. Povo que acreditou nessa terra e pelhou de unhas e dentes pela nossa liberdade, pelo nosso ideal. E veio um povo querer trocar o hino do nosso Rio Grande. É incrível, né? Quando a gente acha que viu tudo, na verdade não viu nada. Esse mesmo povo é aquele que na época de eleição promete mais saúde, saneamento básico, igualdade. E depois de eleito, cai lá dentro e faz o quê? Nada. E do nada, como eles se preocupam desta forma, do nada o Rio Grande virou o primeiro mundo. Não temos problemas na saúde, saneamento. Estamos 100%, né? Tudo indo às mil maravilhas. Povo que não tem virtude, acaba por ser escravo. Querem exemplos? Dar exemplos. Católicos, pastores e freiras são perseguidos na Nicarágua por causa de um ditador. Uma mão de obra escravizada a um povo monitorado 24 horas por dia de um regime comunista. A China. Um povo onde mais da metade da população vive abaixo da miséria. Querendo fugir pra todos os lados pra sair do país. Nas mãos de um ditador. Venezuela. E tantos outros. Estes são os exemplos. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Um abraço a todos e um beijo no coração de cada um de vocês. E viva o nosso hino rio-grandense. Viva o nosso Rio Grande. Viva ao nosso hino, à nossa canção, à nossa cultura, aos nossos ideais. Viva ao nosso Rio Grande do Sul. Viva. Viva o nosso Rio Grande do Sul. Viva. A CIDADE NO BRASIL